Boa noite galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer a cópia do Resident Evil 7 God Edition do Play 4 para a versão do Play 5 de forma gratuita. Primeiramente você deve ter colocado seu jogo dentro do videogame, o meu já tá colocado, tá parecendo jogar aqui. No caso, você vai vir aqui, colocou o jogo, desce a parte de jogar, vendo esses três pontinhos aqui, aperta o X em cima. Aí você vem em Exibir Produto, aí você vem aqui para a direita, baixar, menos três pontos, aperta o X, aí você vem aqui em Gold Edition e aperta o X de novo. Aí tá escrito aqui, ó, gratuito. O upgrade do PS5, disco necessário. Aí você clica naquele disco ali, o íconezinho gratuito, você confirma, guarda o disco do seu jogo para Play 4. Ele dá direito a essa oferta do upgrade do PS5 e você precisará inseri-lo sempre que quiser jogar essa versão para Play 5. Você pode aceitar o cancelar, no caso, você vai aceitar aqui. Aí você vai confirmar a compra ali, que é grátis, né? Aí você pode aceitar aqui. Você comprou a versão do Play 5 gratuitamente do Resident Evil Gold Edition. Aí você pode baixar aqui, ó. Não pode colocar para baixar já que ele já vai começar a fazer o download. Aí vai aparecer aqui, ó. Essa é a versão do Play 4. E está sendo feito o download da versão do Play 5. Provavelmente vai aparecer uma fotinha aí. Vamos ver. Vamos ver o... Esse download aqui. Aí tá baixando aqui, vai demorar muito tempo. É isso aí. É isso aí.